Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Começamos juntos a última semana dessa primeira temporada do nosso telejornal, o Bom Dia Jacareí, lembrando a você que nós fomos ao ar pela primeira vez no dia 3 de agosto e hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro, completamos aí a edição de número 71 do nosso telejornal. Muito obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 5 minutos, aqui você acompanha ao vivo as notícias da cidade e constrói junto com a gente esse telejornal que tem a tarefa de trazer informações relevantes para a população. Hoje tem reportagem sobre a Sessão Solene, que homenageou o comércio aqui da nossa cidade, o Comércio Nota 10, premiou estabelecimentos com mais de uma década de atividades aqui na nossa cidade. Também vamos falar da oitava edição do Prêmio Corvo de Gesso, o Oscar das produções audiovisuais que foram destaque no projeto Cinema de Quinta. Esse é o Bom Dia Jacareí, esse e outros assuntos você confere aqui ao vivo na TV Câmara, Ao meu lado está aqui a Cristiane Prisibis, que é a nossa jornalista, e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4, aberto digital, e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, Davi. Bom dia, e vamos começar então o nosso telejornal. A festa do cinema mais aguardada aqui de Jacareí premiou várias curtas-metragens de todo o país. Apelidado do Oscar Jacareense, o Prêmio Corvo de Gesso, evento já se tornou tradicional aqui no nosso município, foi realizado pela oitava vez e homenageou um dos ícones da música brasileira. O repórter Rodrigo Romero foi conferir essa festa e nos mostra a reportagem. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba sediou a oitava edição do Corvo de Gesso, que premia trabalhos de cinema do país inteiro. Considerado o Oscar de Jacareí, em alusão à estatueta entregue em Hollywood, o Corvo de Gesso já faz parte do calendário oficial do município, e ocorre sempre no último mês do ano. Foram eleitos os melhores curtas-metragens exibidos nos eventos. Cinema de quinta durante o ano. O Cineclube sempre apoiou o cinema independente. Por isso que nós abrimos as portas mesmo para o cinema independente, para todo tipo de mídia. Nós criamos categorias aqui no Cineclube para favorecer essas mídias e para que todos pudessem participar. Porque hoje o cara grava aqui com o celular, mas amanhã já está vindo aí com uma digital, está vindo com um equipamento melhorado e trazendo grandes produções para o Cineclube. É muito importante os festivais de cinema que dão oportunidade para que novas pessoas possam mostrar o seu trabalho. No Brasil é bastante difícil, é um ralo muito grande, muito esforço. E o Corvo de Gesso, já com oito anos de um trabalho de muita dedicação, dá oportunidade para novos cineastas e cineastas também que estão aí começando e lutando, muitas vezes investindo com o próprio recurso, que não é fácil, mas a paixão pelo cinema é o que vale. A festa é sempre marcada pela irreverência e em 2015 não foi diferente. Ao todo, 42 histórias concorreram em 14 categorias, dentre elas celular, minuto, defeitos especiais, musical e animação. E em cada quesito concorreram três produções. E a gente vê isso em todo o Brasil para incentivar o jovem, o jovem cineasta e os jovens, tirar eles de ideias erradas e ir para o cinema, que é a arte. E a arte e cultura sempre é importante para a formação das pessoas. Algo inovador, né? Porque para o hip hop, na verdade, que é o primeiro grupo de rap que participa de um evento desse porte. E é um evento que faz um fomento muito grande, muito grande à arte urbana. Quando se tem um representante, esse fomento potencializa nas periferias e nas comunidades. Nós vemos aí jovens produzindo e apostando mesmo no segmento da sétima arte. Acho que a grande importância do cinema independente hoje para o Cine Club é essa. Dois meses atrás, cerca de 40 jurados votaram nesses filmes. Os roteiros vieram, além de Jacareí, do Rio de Janeiro, São José dos Campos, Porto Alegre, Aracina Bahia e Belo Horizonte. A paixão pelo cinema fala muito alto para essas pessoas. E ser reconhecido por seu trabalho é o fruto colhido. É a valorização da pessoa que se dedica a um propósito de arte e arte competente. É o segundo ano que eu participo e, assim, com trabalhos, né, inscritos. Eu não acompanhei muito desde o início, mas eu tenho visto um crescimento, realmente, tanto de obras da cidade quanto de obras de fora. Acho que isso é importante, mostrar para a cidade o que é produzido aqui e o que tem vindo de fora também. É um evento que tem crescido. Parabenizo o Cine Club aí pela iniciativa. É algo realmente importante para a cultura e para a produção cultural da cidade. As faculdades de cinema costumam ser muito caras e, às vezes, o pessoal faz um trabalho muito bacana de fotografia, de roteiro, de produção. E não tem aonde exibir, porque para as salas de cinema a gente sabe que é muito difícil. As distribuidoras querem grandes nomes. E, às vezes, você tem talentos excelentes, novos atores ou atores de teatro que vêm para o cinema, ou atores que estão nascendo no cinema também, porque tem uma geração muito nova de atores também que estão se formando. Então, o festival é exatamente o espaço que o profissional precisa. Então, depois de todo o investimento de faculdade de cinema e tudo mais, e cursos técnicos, etc., ele pode expor o trabalho dele. E temos também, hoje, chegando ao Cine Club, jovens valores. Podemos citar da comissão do Cine Club mesmo, que começaram participando do festival estudantil. E, hoje, esses jovens estão preparando seus filmes. Eles mesmos criam a história, roteirizam, dirigem, entendeu? Eles envolvem os amigos da escola e, muitas vezes, os amigos da comunidade. Então, eu acho que essa inclusão social, que eu acho muito bacana, do Cine Club. O Corvo de Gesso foi criado em 2008, um ano depois do cinema de quinta. A reunião Diamantes da Sétima Arte, idealizada pelo Cine Club jacareiense. Hoje, está no calendário municipal, graças a uma lei do vereador Antonelli Marmo. O trabalho do Cine Club, hoje, ele é reconhecido, não só aqui na cidade de Jacari, mas em todo o território brasileiro. A gente vê, cada ano, crescendo mais esse festival, o prêmio Corvo de Gesso. Então, fico muito feliz e honrado de ter colocado no calendário municipal do município, tornado lei e colocando, mais uma vez, jacarei no cenário da cultura local e na cultura nacional também, mostrando aí a força que jacarei tem no cinema independente, no audiovisual. Então, hoje, contempla todo o trabalho e é muito bacana ver a casa cheia e grandes trabalhos que vão ser apresentados hoje. Esse ano, o homenageado foi o compositor Eupitio dos Santos, que fez músicas para vários filmes de Amácio Mazaropi. O filho dele trouxe a família para o evento e se apresentou com as canções do pai, ao lado da esposa e da filha. Eu acho que essa história aqui é muito importante, porque a nossa região tem tudo a ver com imagem, música, e se a gente não for aumentar isso, vai acontecer o quê? Então, eu acho que o Vale do Paraíba, Jacarei, está de parabéns com essa homenagem e a gente fica orgulhoso por estar participando disso, né? Na verdade, a gente vem dessa descoberta, né? Porque a gente imagina, assim, o sucesso, aquela coisa, mas não é, todo mundo veio da roça aqui, o Brasil, assim, nós somos caipiras por natureza. E quando você vê um artista num palco e tal, pode crer que o avô dele, o bisavô, era caipira, veio da roça. Então, é muito importante essa ligação que a gente tem com a terra, com a natureza. Bem legal aí a declaração do Negão falando sobre o Corvo de Gesso. Nós somos caipiras por natureza. E legal essa premiação, Cris, porque homenageia aí os produtores do Vale do Paraíba, que estão nessa dificuldade. A gente sabe que é difícil fazer cinema e também mostra algumas produções de fora aí do país inteiro que foram exibidas lá no Cinema de Quinta, na Sala Mário Lago. É, vem crescendo, né, esse projeto Cinema de Quinta. Eles são insistentes, corajosos, estão lá toda semana passando, né, trazendo a sétima arte para a população, para a população de Jacareí. E o Corvo de Gesso vem coroar esse esforço todo, né, do Cine Clube de Jacareí. Vem crescendo ao longo dos anos. A produção independente do Brasil e no Vale do Paraíba é muito grande, Davi. É que as pessoas estão acostumadas a assistir só o cinema naquelas, nas grandes salas, nas grandes produções. Mas se for procurar, tem uma produção enorme do cinema independente que precisa ser vista, precisa ser valorizada. E o Corvo de Gesso está aí para isso. É isso aí, é isso aí, Cris. Parabéns aí a toda a galera do Cine Clube e todos os cineastas que insistem aí na produção da sétima arte, mesmo com tanta dificuldade de seguir em frente aqui no nosso país. Olha só, a Rua Sargento Acrísio Santana, no centro da cidade, é o local lá onde ficam vários comércios e agora, no final do ano, devem receber um grande fluxo de pessoas por conta das compras de Natal. E para tentar melhorar a segurança e facilitar essas compras, a via vai ficar interditada para o tráfego de veículos. A Rua Sargento Acrísio Santana, que fica localizada aqui entre a Praça do Rosário e também a Rua Doutor Lúcio Malta, será interditada a partir do dia 14 de dezembro até o Natal. Ou seja, os veículos não poderão transitar nessa via durante esse período natalino. Será permitido apenas o trânsito de pedestres. Cavaletes e a sinalização também funcionarão para alertar os motoristas sobre essa interdição. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. Obrigado, Ícaro, trazendo as informações aí sobre o comércio, sobre o centro da nossa cidade que terá essa via interditada. E olha só, no próximo bloco, vamos saber como foi a sessão solene que premiou estabelecimentos comerciais aqui da nossa cidade. Tem também o momento legislativo aqui com todas as informações sobre o poder legislativo sobre a Câmara Municipal. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí agora, 9 horas e 15 minutos. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A clínica. Música É isso aí, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí. Chegou o momento de ficar por dentro das atividades dos nossos representantes e a Cristiane nos traz as informações. Vamos lá, Davi. Eu vou começar com o vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, que é o vereador Paulinho do Esporte, do PMDB, que solicitou que o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, que é o órgão responsável pelas estradas estaduais, construa uma passarela ou instale um semáforo no quilômetro 100 da Rodovia Geral do Escavone, aqui em Jacareí. O trecho está localizado entre os bairros Santa Paula e Rio Cumprido, na região sul, e, segundo o parlamentar, as medidas têm como objetivo facilitar a locomoção de estudantes da região, principalmente porque os bairros devem receber uma creche municipal e também uma escola estadual em breve e os estudantes, é claro, precisam que a travessia ali na Geraldo Escavone seja feita de forma segura. E o vereador Edinho Guedes, que é do PMDB, solicitou que a Polícia Militar em Jacareí reforce o policiamento na estrada Teófilo Rezende e também na rua Leopoldo Leite, vias públicas de acesso aos bairros Jardim Colinas, Jardim do Vale e também no Campo Grande, na região sul de Jacareí. De acordo com o Edinho, o horário entre 10 e 11h30 é o que precisa de mais policiamento, pois, segundo ele, após as 10h30, os ônibus não circulam pela região, situação aí que faz com que os estudantes e trabalhadores retornem a pé para casa, ficando expostos a assaltos e violência. Por isso, ele pede mais policiamento para esses bairros da região sul. E o vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, está questionando a Prefeitura sobre a transferência de pacientes com câncer da Santa Casa para o Hospital São Francisco de Assis. Segundo o vereador, ali na Santa Casa existem vários pacientes que esperam há várias semanas por essa transferência, porque ali no Hospital São Francisco existe o melhor tratamento. Davi. Obrigado, Cristiane, trazendo as informações, os trabalhos dos nossos representantes. E agora vamos à previsão do tempo aqui para a nossa cidade. Aqui no Bom Dia você fica por dentro da nossa previsão. Hoje vai fazer calor aqui em Jacareí. A massa de ar quente que ficou na cidade durante o final de semana continua nessa segunda-feira e há 88% de chances de chuva, mas com a umidade do ar baixa em apenas 41%. A mínima para hoje fica em 20 graus e a máxima chega aos 30. Essa é a temperatura hoje. Já amanhã tudo fica como está. São 74% de possibilidade de chuva, com a umidade relativa do ar ainda mais baixa, em torno aí de 31 graus. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 30. Esta é a previsão para amanhã. Portanto, teremos dias de calor aqui na cidade de Jacareí. E agora que você já sabe a previsão, vamos saber a localização dos radares móveis da nossa cidade para que você fique atento e não ultrapasse os limites de velocidade. Nesta segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Maria Augusta Fagundes Gomes, Ruas Bom Jesus, Padre Eugênio e Expedicionar Armando Cavalcante. Amanhã, terça-feira, nas avenidas Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Malak Yassad e Estrada Municipal Biadino-Quié. Você viu aí a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. E olha só, a Câmara Municipal homenageou na última sexta-feira o comércio da nossa cidade. Durante sessão solene realizada no plenário da Câmara, 11 estabelecimentos comerciais de diferentes ramos de atuação e com mais de 10 anos de atividade receberam certificados de qualidade de serviços. A solenidade foi instituída pelo Decreto Legislativo 348 de 2014, esse decreto que foi de autoria do vereador Fernando da Ótica Original. A premiação é dividida em quatro categorias distintas de acordo com o tempo de atividade das empresas. Portanto, bronze para as empresas com 10 anos, prata com 20, ouro 30 e diamante 40. A TV Câmara esteve na cerimônia e acompanhou e nos traz os detalhes deste evento. Na noite de 4 de dezembro, sexta-feira, a Câmara de Jacareí, durante sessão solene, homenageou os estabelecimentos comerciais que existem há mais de 10 anos na cidade. Projeto de lei Comércio Nota 10, de autoria do vereador Fernando da Ótica Original, premiou 11 estabelecimentos comerciais, com certificados de qualidade de serviços. Nas categorias bronze, estabelecimentos com mais de 10 anos de atividades, prata com mais de 20 anos, ouro com mais de 30 anos e diamante com mais de 40 anos de atividades desenvolvidas no município. Para o autor do projeto, essa é uma forma de valorizar o trabalho do comércio, que tem grande importância na geração de emprego. O comércio é um fundamento certo no sentido do quê? De dar empregos, dar postos de trabalho. Então, hoje é um momento onde o comerciante vai ser homenageado nesse Comércio Nota 10. Nós sabemos que, por exemplo, o Brasil todo depende do comércio, porque o comércio é o que fomenta a renda, as famílias que trabalham no comércio. Enfim, hoje é um dia de vitória. A cerimônia realizada no plenário do Legislativo reuniu vereadores, proprietários e familiares dos estabelecimentos premiados. Representando o prefeito Hamilton Motta, o diretor de Agricultura e Abastecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lembrou a força do comércio para as raízes da cidade. A importância dessa homenagem e do comerciante é a própria representatividade da história de Jacareí. Se a gente fala hoje de Jacareí como uma potência no quesito indústria, logicamente que atrás disso vem serviços, atrás disso vem comércio, se a gente pensar na questão econômica. Mas se a gente pensar na questão histórica, o comércio em Jacareí e em Pujante vem antes até das grandes indústrias. Com mais de 100 anos, a loja do Bidu recebeu o certificado na categoria Diamante. Um momento emocionante para a proprietária, que dá continuidade ao trabalho iniciado pelo avô. Eu nasci nele, né? Tudo que eu sou eu devo a esse trabalho do meu pai, do meu tio, do meu avô. Então eu estou muito feliz e agradecida a vocês todos. Também agraciada com o certificado, a proprietária da loja Vansol agradeceu pelo reconhecimento aos mais de 30 anos de trabalho. Eu fico muito agradecida de saber que meu trabalho, depois de 32 anos, não só o meu, os nossos amigos estão aqui, os nossos comerciantes, estão sendo recebidos. E essa homenagem é muito gratificante para nós. Nos engrandece o nosso trabalho. Juvenil Castilho, escolhido para representar os homenageados, agradeceu a homenagem e lembrou o valor da família para o fortalecimento do comércio. Não só do meu estabelecimento, mas de todos os meus colegas que estavam ao meu redor e eles comentando, eu acho que é uma valorização muito grande e é uma força que dá dentro da gente para que a gente continue essa luta e vai passando com os nossos herdeiros, para que eles também tenham esse caminho e essa felicidade que nós sentimos de um momento desse. E esse é um momento único. Segundo o presidente da Câmara, o projeto faz uma justa homenagem àqueles que, além do trabalho, fazem parte da história e do crescimento da cidade. O mais curioso é que a gente percebe que está tudo entrelaçado, né? São famílias que vieram realmente, permaneceram, acreditando no potencial da nossa cidade. E várias gerações, você pega aí, por exemplo, a loja Bidu, que está atingindo 100 anos, né? Parece que já está na terceira geração. Então, enfim, acho que a Câmara presta uma justa homenagem para quem realmente contribui, quem realmente faz o desenvolvimento e a grandeza de Jacareí. Emocionado, seu dedé, como é reconhecido no comércio há 23 anos, agradeceu o povo de Jacareí que o acolheu. Eu agradeço a vocês, ao povo de Jacareí, que me deu essa força, minha esposa e meus filhos que me ajudaram até hoje, né? E eu estou muito satisfeito com isso, que não fosse o povo de Jacareí. Eu adoro essa cidade. Foi aqui que eu comecei a minha parte de comércio, né? E estou há 23 anos até hoje, não tenho o que reclamar. Você viu aí a reportagem sobre a sessão Solene Comércio Nota 10. Cristiane, é inegável a importância do comércio na economia da nossa cidade, né? E os pequenos comércios, né, Davi? Um dos entrevistados falou, no momento da solenidade, que apesar das grandes redes, dos grandes supermercados, das grandes lojas, esses comércios se mantêm firmes ali, obviamente tratando os seus clientes com muito mais carinho, com muito mais proximidade, conhecem pelo nome, estabelece uma relação mesmo de amizade, de companheirismo, e precisa ser homenageado, né? Eles se sentiram tão felizes de receber uma homenagem tão simples, né? Que a Câmara pode fazer e de entregar um certificado de qualidade dos serviços comerciais. E precisa mesmo, né? Ainda mais essas lojas que têm tantos anos, mesmo os 10, 20, 30 anos, se mantém ali forte, no momento de crise, precisa ser valorizado mesmo. É isso aí, sabe? Que não é fácil trabalhar no comércio, não é fácil ser empresário também desse ramo. E olha só, se você está à procura de emprego, fique atento, falando em comércio, né? Porque tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. Então, portanto, nós temos lá no PATI oportunidades para auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, tem também carpinteiro de formas, motorista carreteiro, motorista de carro de passeio, tem também operador de tratores, diversos, tratorista, operador de roçadeira, temos também vagas de técnico de enfermagem, né? E uma vaga aí para cada um. E lembrando a você que fica ali, o PATI ali na rua Alfredo Schurig, número 283 no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Essas foram as vagas lá no PATI, fique atento porque sempre tem oportunidade para você que está em busca de uma vaga. E a Junta do Serviço Militar aqui de Jacareí, outra informação aqui no Bom Dia, realiza até o próximo dia 16, a regularização na documentação de reservistas. O atendimento pode ser na sede da Junta ou pela internet. Devem comparecer reservistas de primeiro a segundo, categoria, né? Licenciados entre dezembro de 2009 e novembro de 2015. Portadores de certificados de dispensa de incorporação, em situação especial, também devem se dirigir à Junta do Serviço Militar, que fica ali na rua Nenê Namura, a BIB, número 156, Jardim São Paulo. Os reservistas que comparecerem pessoalmente à Junta devem levar o certificado militar das 8 às 16 horas. E a regularização poderá ser feita também pela internet, acessando a página www.exarnet.eb.mil.br, isso até o dia 31 de janeiro de 2016. Essas foram as informações para você que tem que ficar atento aí na reservista para esse ano. E esse foi o Bom Dia Jacareí, desta segunda, dia 14 de dezembro de 2015, aqui na TV Câmara Jacareí. Obrigado, Cris, pela presença mais uma vez, desse Bom Dia de número 71 já. E vamos seguindo aqui com o nosso telejornal. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a você que nos acompanha todo dia aqui na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto e também 12, na sua operadora net de televisão. Bom trabalho nesta segunda e bom início de semana. Nos encontramos até amanhã, agora 9 horas e 28 minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau.